Você já foi de azeiro meus contatos E aí virou todas conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz o erro direito As monetárias que passearam Ela se esmou com um contato diferente diz Fala com minha voz, clara na minha frente E o do oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Não tem nada a ver Não tem mesmo nada a ver Ela não ia me correr Porque a minha mãe restaure Você tá um alesagem Que provou que você vale hoje viver Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que Mas isso também acontece de outro jeito, entendeu? Ô papá Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele se esmou com um contato diferente diz Fala com ele, eu já na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Quem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem Que provou que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem Que provou que você valeu de me perder Eu tenho que invadir O que ela vai responder Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Se eu nada a ver É sucesso! Obrigado, meus amores Obrigado, meu linda Que honra